Estivemos hoje aqui no Ministério da Educação, acompanhado da reitora Márcia, do senador Jorginho Mello, falando com o ministro da Educação sobre a federalização da FURB. Tivemos uma série de discussões, em especial as discussões técnicas. Reitora Márcia, quais foram essas discussões? Prefeito, o importante foi sairmos com o encaminhamento agora de um estudo técnico da FURB, dos seus custos, para podermos encaminhar para a inclusão no orçamento. Então, essa abertura de agenda foi muito importante, foi uma reunião bastante produtiva. O secretário Wagner, juntamente com o ministro e o senador Jorginho Mello, assumiram a responsabilidade de falar com o presidente Bolsonaro e Paulo Guedes, para que a gente possa, através do resultado da orçamentária, conseguir encaminhar e poder, através disso, buscar recursos para a federalização da nossa FURB. Nós vamos continuar acompanhando a Prefeitura, a FURB e trazendo os resultados para a cidade de Lumenau. Legenda Adriana Zanotto